Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games E dessa vez aqui galera, trazendo para vocês mais um vídeo do buildão Eu vou chamar de buildão, moço, porque eu não sei falar O like não sai da sua cabeça, mano E galera, os temas de hoje foram caranguejo e monstro Foi monstro das neves? Foram Ficou muito engraçado, cara Espero que vocês gostam, assistam o vídeo até o final E não se esqueçam de passar e se inscrever no canal da galera que está na descrição, beleza? Ah, e comentem se vocês querem mais e já não se esquece de deixar o seu joinha Vai lá galera, vou Tchau Beleza galera, começou aqui, cara, já logo Yeti, se eu não me engano é um monstro das neves, certo? Sim, sim, isso mesmo Não é não, é um primo, a gente Na verdade Yeti, mano, você pode fazer um super-homem que vai ser igualzinho o que a gente precisa, mano Pode ir lá Hum, galera, então vou fazer o... O meu Yeti Pode falar, moço O meu Yeti, vou basear ele no Metal Slug Ih, galera, eu vou fazer o meu aqui baseado... Ah, não deu certo Vou fazer o meu baseado no Plant vs Zombies, velho Galera, o meu Yeti vai ser o Yeti do Monstros S.A., né? Ih, aquele que dá o sorvetão lá, mano, de limão? É o do sorvetão Grande sorvetão Oi, se eu não conheço não Oi, se... Ô, galera, o meu ia estar sendo baseado em alguma coisa que eu não sei, mas eu tô aqui falando Mano, se der tempo ainda faça a Elsa pra cantar um Let It Go, né, velho? Você vai fazer o Olaf? Quem que é o Olaf? Não sei quem que é Olaf do Frozen Ele é tipo um boneco de neve Mas ele não é o Homem das Neves, né? Ah, mas ele não é o Yeti Mas é que tá, ele pode ser Faz um iglu, tá ligado, velho? E coloca ele lá dentro, mano Eu coloco um carinha lá dentro Ó, o meu eu tô fazendo aqui a parada, tá ficando legal Pois, esse meu É, acho que o meu não tá não, moço Caraca, mano Vou fazer o Yeti do GTA lá, velho E é o Santos, né? Tem, tem, tem No GTA Santos tem o Yeti, velho Tem um mito, na verdade Ou ele tem mesmo no jogo? Não, pior que... Eu acho que tem, tem mesmo Tem, tem, tem sim Cara, mano Se tem uma coisa que eu não fui feito pra fazer no Minecraft É construir, cara Se for uma coisa que eu não nasci pra fazer no Minecraft É um Yeti, cara Eu não fui um Yeti, hein? Eu nunca nasci pra fazer assim, ó Um dia eu vou gostar do Yeti, né? Eu nasci pra fazer um Yeti Galera, eu nasci, meu irmão pegou a filha pra mim Falou isso, meu irmão vai fazer um Yeti Fih, fazer uma coisa que eu sei, Fih Eu vou fazer o Yeti do GTA Mano, eu vou fazer o meu Yeti segurando logo um sorvetão, né, mãe? Não é perda pra representar, ainda um de limão, velho Já acabei, pronto Caraca Mentira 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 Caraca O cara fez um Yeti ou fez um foguete? Que era muito rápido Mano, eu não sei, meu irmão Galera, eu quero brincar, mas eu realmente acabei, né? Mano, eu não sei fazer um Yeti Galera, tô fazendo um Yeti aqui Mano, não dá Eu vou abandonar esse projeto aqui, cara O meu vai ter um cabeção Igual aquelas cobra lá dos seus vídeos, moço Cada cabeça Rapaz Ó, vamos pôr Que amanhã eu posso pôr? O meu Yeti tá de jogar no lixo, hein? Aquele que você joga no lixo e pisa, né, Mike? Ih, eu acho que hoje não só eu vou levar um Pupão, hein, mano? Mas alguém Alguém vai compartilhar um Pupão comigo Recebeu um bônus no final do mês chamado Pupovski, né? Ai, cara Pupovski e Yeti Ah, mano, não sei fazer esse trem, não? Mano, meu Yeti vai tá feliz, velho Vocês vão ter... Tentem imaginar ele feliz, velho Olha só Olha só Ai, caraca Caraca Ai, mano Eu tô construindo aqui A cada bloco que eu coloco eu falo assim Eu não tô fazendo isso Ó, mano Na parte do monstro das neves O meu já tá um monstro já, velho Ainda segurando o sorvetão, velho O meu só falta 100 Yeti É um monstro também O meu tem de tudo nele, mano Menos um Yeti Sim O meu tá bom, hein Ai, mano Não dá, velho Eu vou fazer a Elsa do Let it go aqui, mano Ai, cara Mudança de plano, né? Mano, desisto Vamos pra Elsa, velho Deixa eu ver aqui Vamos pra Elsa Mano, olha lá Fui falar de Elsa até cair do servidor, mano O meu tá muito feio, velho Ele me auto-desconectou Pra não ver isso, velho Ah, eu tive boa vontade no meu Só não rolou a boa vontade do Yeti Dele, né? É da dele Caraca Que que eu tô fazendo Assim, mano Eu tinha intenção de fazer o Yeti, mano Mas O meu tá ficando da hora, hein O que que tá acontecendo? Eu olho pra esse cara, mano Dá vontade de censurar uma TNT nele De tão feio Meu Yeti ganhou Meu Yeti ganhou Eu tive boa vontade Vamos mudar Já que tá todo mundo ruim Quem tirar o mais Pupi ganha Pode ser, então, velho Pode ser, pode ser Quem tirar o Pupom vence, velho Nossa, velho Que que é isso? Tá bom, ganhei aqui já, hein O meu ficou listo Galera Eu tô fazendo uma aqui Eu acho que eu sou um forte candidato pra ganhar, hein Vamos lá Tá valendo o Pupom, hein Caraca Que que é isso? Ai, mano, eu vou dar um ok, velho Vou dar um ok, velho Parece o Blues da mansão fo... Caraca Que que é? Nossa, mano Eu tô botando do lado errado, né Ai, mano, eu vou dar um ok também Porque o meu tá muito... É o Plankton, né? Para, para, ganha o meu Ô, Jotinha, já toma aquele epic, né, velho Já tomou O Plankton você recebe meu, hein O Quito você já tá fora, hein Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah, o cara realmente mudou um sorvete Olha o sorvetão ali Ô, Pek, como é que é o botão do Pupi? É que é o gigante É o Olaf, é o Olaf É o Olaf Não tem nariz de cenoura Aqui, quem te esquecer o nariz de cenoura Tá, não tem resfriado, fi Mano, ficou bom, velho Ficou da hora Que que é isso, mano? É o Blue Yet Blue Yet Nossa, mano Nossa Nossa É, good, good Galera, ele fez o microfone que eu uso, tá ligado? Nossa Ó o do Mike O Mikeão Caraca Ficou da hora demais, vai Meu não ficou legal, hein Caraca, esse mano Nossa O meu ainda ficou melhor Saudade de pernas, hein, Mike Que isso? Vou completar o desenho, completo o desenho aqui, velho Vai no meio, vai no meio Vai no meio, completamos Vai um Pupi, velho Completamos o Pupi aí, galera Já completamos, né, velho Cara, aí Ó o do Jess Ó, Jess Desculpa, mano Mas pela primeira vez, hein, Jess Toma aquele Pupi, né, velho Pupi? Caramba, Jess Que que é isso, hein Ficou meio doido Que que é isso, cara? É o duende Vamos morar Da barraquite, que é o último nível Eu vou embora Dormiu Ai, mano Que que é isso, cara? Tô em mim mesmo Ai Que que é o malvelo em pé? Que que é isso? Que que é isso? É o yet no atraso, né? Os que nem é o yet não, hein, galera Isso, né? Isso é o malvelo disfarçado, mano Só não conta pra ela, Frank Ô, louco Eu vou dar um ok, mano Porque ficou fofinho, pelo menos Ai, mano Olha o do Maikão, velho Ô, o Maik ganhou, hein O Maik ganhou, filho E olha que eu fiquei em sétimo, velho Você tá louco, velho Que raiva, hein Boa, Maik Mano, logo aquele caranguejo, né, velho Pera aí Agora eu vou representar, mano Vou fazer um desenho em 3D pela primeira vez, cara Minha vida Minha vida tá passando diante dos meus olhos, exatamente Pera aí Primeiro vamos achar aqui o ponto, né Ok Ó, agora, mano Eu quero me redimir de todos os desenhos fake Que eu já fiz na minha vida, velho Eu também Eu também O cara acabou de fazer um desenho mó top lá Ele acabou de ganhar Ah, mas tá Tem que evoluir sempre Tem que buscar evoluir Tá certo, moço Ó, já fiz aqui Mas eu só tô numa de evolução Verdade, Jess começou bem Agora eu só tô cagando Só tá cagando, hein Tá cagando, hein Vou ver, vou ver Jess tá pior que o Pokémon, né, velho Tá de evoluindo, velho Caraca, meu Tá muito ruim Cara Mano, ainda tem que fazer os bracinhos do bicho, velho Cara, só vai piorar Caraca, ó Pera aí Eu vou fazer a base O corpo dele primeiro, mano Ó, tô representando um desenho 3D aqui agora, hein, velho Já que meu yetão ficou feio, velho Eu vou representar no caranguejo, cara Ô, meu, tá horrível, velho Aí você vai lá e sai uma obra de, sei lá, de Picasso do desenho do Mark Ô, mas aí que tá Eu sou concorrente aqui do Mark Tô aqui pra brigar pelo primeiro lugar, hein Vamos ver então, filho Nem comecei aqui o seu meu ainda, hein Pra vocês terem ideia, hein Ih, galera Olha, tem que cobrar o número de patas, hein Tem que tá certo esse número É quatro patas, hein É seis, mano Não é seis, não Não, é quatro de cada Ô, louco Eu não sei se eu vou conseguir fazer quatro, não, velho Não, é quatro Se não tiver quatro, não é um caranguejo, não Mas se o caranguejo tivesse no bicho de frente Não, não, não Não tem essa, não Mano, se tiver o olho do caranguejo Se tiver o bra... os... os negócios lá Não é, não é As quinhas... Tá bom Ah, chora mais Tá certinho, gente, tá vendo? Tem que mandar chorar mais mesmo Tá reclamando demais Tá chola mais, mano Chola no meu caranguejo, velho Ô, louco Mano, tá parecendo uma... Não dá, mano Eu não nasci pra isso, não Tá parecendo uma coxinha Caralho, coxinha Caranguejo fazendo uma coxinha Tá, mano, tá Tá muito feio Ô, meu, tá horrível, velho Meu tem boa vontade, serve Preciso me dar um ponto por boa vontade Acho que não, hein A boa vontade não tá tendo a de ninguém Meu Deus, tá muito difícil isso aqui Cara, caranguejo tem o olho saltado? Tem, ó Tem, tem, tem Eu fiz o meu saltado Vou pesquisar aqui no Google Que já volto, tô zoando Companhia, tô zoando Alô, alô, alô Deixa que... Ô, JV Deixa que meus especialistas procuram pra vocês Especialistas... Ele dá dois tapinhas, sabe? Daí, eu comecei a teclar já Caraca, vai... Mano, dois minutos eu tenho que fazer ainda As patas e o braço dele, mano Que eu ainda não fiz É, né? E fiz isso desse lado Cara, cara, cara Cara, cara Como é onde eu comecei aqui? Ali Tá Ô, meu caranguejo, galera Que isso, velho Mano, meu caranguejo, velho Ele pensa que é um caranguejo, mano Deixa ele continuar pensando que é um, velho Que assim, ele sofre menos na vida, velho Galera, tô tentando aqui, hein Tô, 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 tô tentando, hein Ai, meu Deus Foi, foi, foi Agora tem que fazer as patinhas, mano Nossa, galera Ai, ai, ai Caramba, cara Aí, fiz uma São quantas patas que o caranguejo tem? Duas Duas Quinze Caraca, tá até o quê? Uma aranha, isso aí? Noventa e cinco Ó, meu caranguejo tá sorrindo, hein O meu tá O meu tá contente, mano Pelo menos ele tem algo pra rir dele mesmo, tá ligado? Aí, ok Vai, vai, vai Vai acabar o tempo, moço Vai acabar o tempo Eu não fiz o negócio do meu caranguejo Caramba, mano O meu tá cheio de boa vontade Tá até orgulho Mano O meu tá triste O meu tá feliz, velho Ele tá feliz que ele pelo menos Tá bonitinho em cima, mano Aí, foi, foi, foi O meu tá horrível, velho Que que é isso, velho? Nossa, galera Tá complicado Agora é o cara que fala que tá horrível E caraca, mano Tá muito incrível Então você não tem mais moral Não, vocês vão ver agora Esse aqui Minha moral é ser toda jogada fora Tudo que você conquistou em muito tempo, né, moço? Vai indo tudo embora Vai tudo embora agora, hein, galera Aí, foi, 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 foi Terminei o meu, velho Eu consegui terminar Ó, o caranguejinho, mano Fiz um dele Não, não, o caranguejo não, galera É um Siri Ô, na boa Meu, meu Pode mandar embora, hein Aí, moço Eu pelo menos tentei representar aqui o meu, velho Eu tentei fazer um aqui Tentei fazer um aqui, hein Caramba, hein Agora vai, hein Tentei fazer um aqui, hein Vamos votar agora, hein Acabou, acabou, ganhando Ah, galera, eu vou dizer, obrigado Segura a mão, hein Segura a mão, já tinha Vai cair cocô, hein Toma aqui pra você já viu o seu, velho Thank you, guys Ó o do Mike, velho Que que é É um helicóptero, velho Que que é isso? Aqueles aviões com turbina, caga Caramba, que que é isso, velho O cara vai voar Ó, louco, ó o Siri queijo, ó, louco, velho Ficou bom, hein Me deu um bom Mas se não, se não quer o queijo, não Se é um Siri queijo, hein Ih, verdade, hein Siri queijo Ficou muito Que que é isso, mano Que que é isso, esse Napa aqui fez um O mano, que que é essa fumaça saindo de cima dele Que que ele que fez, hein O que que é essa fumaça, hein É um Pupão, hein É um Pupão Auto Authentic, mano Oi, ficou da hora, hein E aí, galera, viu Não vou levar um Pupão hoje, velho Mas só tem duas patas, hein Que ideia é a outra É, tá faltando mais duas Não, não, isso aí, isso aí é xilique Isso aí, na minha terra, é xilique Deixa eu ver Que que é isso Que que é isso Isso é uma camisa É uma blusa É uma blusa, mexe aí, moça Ai, caraca Que que é isso É uma estrutura maia É aquela estrutura na Ilha de Páscoa Ai, velho, que coisa feia Mano, quando você pensa que você tá ruim Tem gente pior, velho Olha, ó Esse aqui ficou legal Olha, mano, o cara fez bem, velho Esse daqui já tomou um epic, velho Tô vendo uma imagem igual no Google E-mail E aí, ó, vocês já talvez detectaram alguma ali, ó Ó, o do Peck Ó, o do Peck ficou legal, hein Ó, meu Ó, o Peck, ficou parecendo uma salamandra, mano Sei lá, mas eu vou dar um good Olha que lugar que é próprio Ó, pra você sentar aqui, deitar e aproveitar a vista Que é do outro lado Que que é isso? Ah, não Caranguejo Você é banido por apertar o Pupi demais? Eu vou dar um soco aqui no teclado Ai, mano Se o cara não tivesse falado Eu nem ia imaginar Olha isso daqui Cadê a... Não, não tem Que que é isso? Que que é isso? Isso é, mano, isso é um besouro, velho Tá ligado? Olha lá Tá matando Vai, pegou o Jotinha Só o Jotinha, não Que que é isso? Ah, nossa, mano Caraca Vamos todo mundo dar junto Vem, sobe em cima dele E vamos dar o Pupão, né, velho Aqui, ato O capuzão Vermelho no vermelho do... Caguei Olha o segundo Boa O fim, o último aí Vai cagar, hein O Peck em primeiro É o segundo O Jazzlog em terceiro, velho Boa, Peckão E bom, galera Se vocês tiverem gostado Deram algumas risadas Não se esqueçam de deixar um... Sai da câmera, amigo Tá no meio da câmera Não se esqueçam de deixar um gostei Muito obrigado por tudo E passem no canal da galera Dos moços Do Jazz, do Jotinha Vai lá, se inscrevam Que os canais do pessoal São incríveis E tamo junto, galera Muito obrigado por tudo Valeu E fui Tchau 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 Tchau